Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus No cigarro que eu fumo, que vejo nas espirais No livro que eu tanto leio, em cada frase só está Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus No cigarro que eu fumo, que vejo nas espirais Nos livros que eu tanto leio, em cada frase tu estás Na adoração que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Em Deus No cigarro que eu faço, eu encontro os olhos teus